Notícias Interativa Oferecimento Ativa Telecom Internet fibra óptica para sua casa ou empresa Planos de 75 a 300 mega Confira Ativa Telecom em Querença e Ribeirão Cascaleira Telefone 3529-1800 Ativa Telecom Agora conversamos com o vereador Edmar Batista do PDT Ele vai falar conosco aqui Ele vai fazer um balanço do seu primeiro ano Seu primeiro mandato Na Câmara do Ministério dos Vereadores Pelo partido, pelo PDT Edmar, boa tarde Fala para a gente um pouco mais sobre as emendas Conquistas Que você, juntamente com Os parlamentares Estaduais, federais Conseguiu ir para o município de Querença Boa tarde, Miranda Boa tarde, Querença Então, Miranda A gente tem corrido atrás E é uma experiência nova Para a gente estar aí Como na vereança Não é nada fácil, não Talvez as pessoas acham que é fácil Mas também é complicado E a gente tem, graças a Deus Nós temos corrido atrás Bastante de emendas Bastante indicações Como os outros vereadores também E assim, cara É uma satisfação muito grande Que ter conseguido Junto com o deputado Nery Ghele Um milhão de reais aí para a saúde Já tem umas indicações Que já foi concluída Tem algumas que vão ser feitas agora Como ali a iluminação Da Norberto Schwartz Ali da Cargill Até lá Perto do seu Dacirrema Ali a gente vai iluminar Aquilo ali Eu fiz uma indicação E vai ser Que foi aceita E o prefeito mandou Deu a ordem assim Para que a gente Que o secretário de obra Execute a obra E fica bonito aquilo ali E os demais Demais indicações Que a gente faz E como o polo industrial Que foi aceito Estamos esperando Só a liberação de documentos Que vai ser um lugar Top também Como as creches Que a gente vem cobrando também Eu acho que A partir de 2022 A gente vai estar ganhando As creches aí Mamãe Meu berçário Nenê meu berçário Eu acho que é lá E assim, cara É uma experiência nova A gente está aí começando E garrado aí Para o ano que vem A gente está mais experiente A gente está sabendo O que a gente vai correr atrás Para o nosso município Bom, assim como você já disse Experiência nova Primeiro mandato Como vereador Dê uma nota para a gente Do seu mandato E o que a população Pode esperar também já Para 2022 Então Miranda Eu acho que a nota aí A gente tem que pedir Para a população Mas eu acho que é uma nota De zero a dez Vamos colocar seis ainda Que nós estamos começando E assim A população Bastante pessoas A população Elas acham que o vereador Ou ele é rico Ou ele é Ele tem que fazer coisas Ele tem que meter o peito E fazer Não, nós somos fiscal Nós precisamos ir cobrar O prefeito Nós precisamos ver O que está precisando Mas tem muitas pessoas Que abusam Desse poder Como vereador Não o vereador As pessoas Os eleitores As pessoas A população Abusam Pede o oi da cara Sabe Sendo assim Coisas que você não pode Fazer mesmo de coração A pessoa fica com raiva Mas eu estou aqui Para somar Eu quero continuar Abraçando a população De querência Estou aí Há 23 anos E é uma experiência nova Vamos estar aí junto Para 2022 E crescer mais E fazer mais Pelo nosso município Juntamente com o nosso Prefeito Arrojado Fernando Gugênio Se você ainda não visitou O canal de notícias Da Interativa no Youtube Está perdendo tempo E informação Procure no Youtube Por Notícias Interativa Em seguida Entre em nosso canal Depois Clique em se inscrever E não se esqueça De clicar no sininho Para receber as notificações Quando enviarmos um vídeo Seja informado Tenha Notícias Interativa Na palma da sua mão E não se esqueça